Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a albanhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com perfume. Que cena bonita nós percebemos aqui nesse Evangelho. Jesus que se deixa tocar por uma mulher que era conhecida como pecadora. Geralmente, dos pecadores, as pessoas querem ter distância dos pecadores públicos, porque todos somos pecadores. Mas Jesus dá um exemplo de misericórdia. Aquela mulher banhou os seus pés com perfume, mas Jesus deu a nós um banho muito mais poderoso. Um banho de amor, de misericórdia e de cuidado para com todos os pecadores que somos.